Pastor, na Bíblia fala que é pecado acessórios e esmaltes, por que a sua esposa usa? Pois é, é porque o que a minha esposa usa, antes passa pelo crivo, entendeu? Porque senão a gente vai espiritualizar tudo, eu sempre falo gente, eu fiquei dentro da magia e lá tinha coisas que eu via e depois eu via na igreja, aí eu conversava com o pastor, só que algumas pessoas falam assim, eu uso e acabou, então você não é livre, é arbítrio, as que eu posso orientar, graças a Deus, eu e a minha amada gente muito isso, quando ela compra algo, ela traz, ela me pergunta, alguns até a gente pesquisa para ver a origem, onde foi que saiu, como esse que está usando. Quando a gente tem assim, o Espírito do Senhor, Deus também fala aos nossos corações, tem coisas que eu vou usar que Deus fala na hora, para esse não, e eu tiro, né, porque as minhas alianças elas são com o Senhor, as minhas alianças nunca serão com o diabo, então todas as vezes que eu vou colocar um esmalte, nude, porque existem realmente cores, aproveita e já fala depois, amor, das cores dos esmaltes, né, porque aí ela fica sabendo, então assim, minha querida, eu agradeço a sua preocupação, mas é assim, aquilo que o Senhor tocar no seu coração, não, pode você faça o que ele disser, não pode, pode até o rei da Inglaterra mandar você usar, não use, porque o que importa é a nossa aliança com o Senhor.